Vamos fazer o brownie mais gostoso e mais cremoso da vida! Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor brownie que você já comeu Sem humildade, né Andinho? Porque é um dos melhores mesmo, não é? Nossa, até eu amei o Wesley, eu nem sou muito chegado em brownie Gente, eu não sou muito chegado em brownie Esse brownie eu comi, bossa, eu amei de verdade Eu fiz porque eu tava com vontade, mas quase fiquei sem, né? Quase ficou sem, tá vendo quem mandou? Eu amei esse daí e é isso, gente, só façam Só façam que vocês vão amar, dá pra fazer pra vender também Pra ganhar aí uma graninha extra, vale super a pena De sobremesa pra família ou pra garantir uma renda, né? Vale tanto que eu já deixaria um like aqui, né Wesley? Já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal pra não perder os vídeos daqui São três por semana, então se inscreve que é pra você receber tudo É isso aí, compartilha com um amigo pra quem é tipo de alcance mais precisoso E deixa um comentário pra gente, né? Dá um oi pra gente e bora pra receita Eu vou começar picando todos os chocolates que eu vou usar nessa receita Então eu vou cortar 200 gramas de chocolate meio amargo Vou cortar em pedacinhos pequenos Reservem um recipiente E já vou cortar também 200 gramas de chocolate branco Reservo chocolate branco Por último eu vou cortar 4 barras de Kit Kat Eu tô usando o Kit Kat Dark, que é aquele meio amargo Pro meu brownie não ficar tão doce Mas eu já vou deixar a dica aqui Que se você quiser, pode trocar o Kit Kat por outro chocolate Pode usar bis, por exemplo Que também dá certo e também fica gostoso Dá pra inventar vários sabores com base nessa receita O de hoje é Kit Kat Mas usa isso a criatividade pra fazer outras versões Reservo o Kit Kat também E agora sim, vamos fazer a massa do nosso brownie Lá no meu recipiente em que eu coloquei o chocolate meio amargo Eu vou acrescentar 60 gramas de manteiga Usando colher medidora vai dar mais ou menos 5 E levo pra derreter no meu micro-ondas Colocando o tempo de 30 em 30 segundos E mexendo a cada intervalo Quando formar esse creme bem bonito, bem lisinho A gente coloca também 4 ovos Eu vou adicionar os ovos um a um Então coloco o primeiro Misturo bem pra dissolver, pra diluir ele no chocolate Coloco o segundo Misturo também O terceiro E agora o último E dou uma boa misturada Mistura, gente Sem bater Vocês vão perceber aí que eu tô usando uma espátula Eu não tô usando fuê E o ideal é não usar nem fuê nem batedeira Porque brownie Ele é um bolo mais denso Mais pesadinho Mais cremoso Então a gente não quer incorporar ar nesses ovos Pra que ele tenha essa textura Mais densa mesmo Então mistura com uma espátula Ou uma colher de pau Agora eu acrescento aqui Uma e meia xícara de açúcar Misturo bem pra dissolver o açúcar E por último Passando por uma peneira Eu coloco Uma xícara de farinha de trigo E três quartos de xícara de chocolate em pó Tô usando um chocolate em pó 50% cacau E eu não recomendo que vocês usem A chocolatada nessa receita Porque senão ele vai ficar Muito, muito doce O ideal é usar o chocolate em pó Mistura bem Pra incorporar todos os ingredientes E formar uma massa homogênea Agora eu acrescento O chocolate branco que a gente picou Lá no começo São 200 gramas Mistura E já vou transferir pra minha forma Que tá untada com manteiga E polvilhada com chocolate em pó Essa forma que eu tô usando Tem 30 por 20 centímetros Dou uma espalhadinha no fundo E agora por cima Eu coloco o nosso Kit Kat picadinho E agora vai pro forno pré-aquecido Por mais ou menos 20 a 25 minutos Mas brownie você não pode deixar assar demais Porque senão ele fica ressecado e duro Então o que você vai fazer? O que eu te recomendo? Coloca lá Deixa 15 minutos Tira e dá uma olhada Vê se o meio dele Tá muito líquido ainda Se tiver muito mole Devolve Deixa mais uns 5 minutinhos ali Sempre no forno baixo 180 graus E vai olhando A cada 3 a 5 minutos O teste do palito No caso do brownie É um pouco diferente Você vai espetar o seu brownie E o palito tem que sair Levemente sujinho Se ele sair seco É porque passou do ponto Se você perceber ali Na hora do furo Que a massa tá muito líquida É porque precisa De mais uns minutinhos ainda Então faz o teste do palito Vai controlando o tempo Pouco a pouco Pra não ter erro E aí depois que você tirar do forno Pra você cortar ele Bem bonitão Deixa esfriar Completamente E aí sim Depois disso Você pode cortar e servir E aí E aí E aí E aí E aí Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe um comentário pra gente com a nossa tag do dia. Qual que vai ser, Andinho? Kit Brown. Kit Brown. Comenta pra gente aqui. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.